Busch Tech Trailer Se você já se queixou pelo fato da moto não ter um porta-malas espaçoso como o de um carro, então você definitivamente vai gostar dessa invenção que mostraremos agora. Busch Tech é uma empresa americana que cria trailers de motos. A primeira característica deles, que chama a atenção de primeira, é que se parecem com a parte traseira de um carro. A série de trailers inclui mais de 10 modelos, cada um com uma aparência exclusiva. Vale notar que o fabricante também pode criar um trailer personalizado para combinar com o estilo da moto ou, se quiser, do carro. No entanto, a aparência está longe de ser a única coisa que os trailers Busch Tech podem se gabar. Eles também possuem tecnologia Air Ride, que serve para aumentar a estabilidade durante o percurso do trailer, garantindo que o reboque fique na posição correta durante a condução, além de prolongar sua vida útil. Outras características notáveis incluem um estabilizador, pneus robustos de 6 camadas e um giro de 360 graus. A capacidade de armazenamento varia de 0,4 a 0,7 metros cúbicos. M Plus Durante décadas, os motoqueiros de todo o mundo não podiam ouvir música enquanto pilotavam. Os fones de ouvido oferecidos pelo mercado simplesmente não podiam proporcionar uma boa qualidade de som durante a condução. Felizmente, essa situação agora está mudando gradualmente. O M Plus é um fone de ouvido fabricado em 2019 e projetado especificamente para atender as necessidades dos motoqueiros. Em primeiro lugar, repare bem na tecnologia patenteada de redução de ruído dinâmica híbrida. Ela é responsável pelo som de alta qualidade em qualquer condição. Outro recurso é o seu manuseio simples e intuitivo, que não te distrai na hora de pilotar. Para tocar a música nos fones de ouvido, basta girar as extremidades do módulo que é usado em volta do pescoço. E leva menos de um segundo para fazer isso. Além disso, vale notar que o M Plus pode funcionar no modo intercomunicador. Os desenvolvedores conseguiram alcançar um raio de comunicação impressionante de cerca de 150 metros. A transmissão de voz é realizada usando o Bluetooth e o atraso é extremamente baixo. Dessa forma, por exemplo, um grupo de motoqueiros pode se comunicar livremente na estrada. O preço de um par desses fones de ouvido custa a partir de 160 dólares. Suportes inovadores Apesar de as motos serem um meio de transporte extremamente conveniente e comum, elas também têm uma desvantagem significativa. Estamos falando agora, é claro, sobre a inconveniência na hora de estacioná-las. Colocar uma moto de maneira segura, por exemplo, em uma garagem, é uma tarefa mais difícil do que pode parecer à primeira vista. E não estamos falando da inconveniência de transportar a moto quando você não está montando em cima dela. O que você vê no vídeo agora é a invenção da equipe australiana Dynamoto. Estes dispositivos são suportes inovadores com rodinhas que levam à conveniência de estacionar a moto para um novo nível. A série de modelos inclui suportes que são compatíveis para as motos mais populares. Todos eles permitem que você mova e gire a moto em qualquer direção com o mínimo de esforço possível. A invenção beneficiará os donos de oficinas, showrooms, bem como motoqueiros amadores. A instalação do suporte na moto leva apenas alguns segundos e é absolutamente segura para as pessoas e não requer o uso de ferramentas. As rodinhas no suporte se movem bem em qualquer tipo de superfícies, podendo com facilidade passar por cima de pequenos buracos e depressões. B-Line Moto Agora é hora de falar sobre os sistemas de navegação para motos. Os dispositivos GPS tradicionais não podem ser considerados muito convenientes. Como as instruções de voz são muitas vezes difíceis de ouvir, os motoqueiros acabam tendo que ter muita paciência. Nesse caso, você precisa se concentrar em um monitor minúsculo para chegar ao seu destino. O B-Line Moto é um dispositivo de navegação desprovido das desvantagens citadas. Apesar do seu tamanho compacto, o fabricante oferece dois modos de operação. Nos dois, apenas uma seta é exibida no display, que é um guia ideal e muito conveniente. No modo bússola, a seta indica a direção do destino e não o caminho específico. Assim, o motoqueiro escolhe a sua própria rota. No segundo modo, a seta também indica a direção, mas agora já é guiada pelo caminho determinado, que é o mais curto possível. O motoqueiro só precisa olhar para o display e fazer curvas quando a seta girar. A escolha do destino é realizada usando o aplicativo móvel oficial. O caminho restante do percurso é exibido logo abaixo da tela. O B-Line custa a partir de 130 dólares. A próxima invenção surpreendente para motoqueiros que preparamos é um sistema de iluminação projetado especificamente para capacetes de motos. Spectre é um conjunto de fios e fita eletroluminescentes. A vantagem é que o sistema pode ser conectado a qualquer capacete. Para isso, o desenvolvedor deu atenção especial à presença da fita adesiva. O Spectre é alimentado por uma bateria recarregável. Três modos operacionais diferentes são suportados. Brilho estático, oscilação rápida e oscilação lenta. O Spectre serve principalmente para melhorar a segurança de quem está dirigindo. Graças ao capacete luminoso no escuro, o motoqueiro é visível por todos os lados à noite. Seu preço gira em torno de 75 dólares. Romy Zeros E agora, diante de você, está um tênis projetado especificamente para motoqueiros. Ao contrário dos sapatos especializados tradicionais, que são grandes, este é estiloso e, em termos de conveniência, não difere de nenhum dos sapatos comuns. Romy Zeros possui muitos recursos. Em primeiro lugar, este é um material especial, cujo desenvolvimento levou vários anos. Ele protege as partes mais vulneráveis da perna, que são os dedos e as articulações do tornozelo. Em condições normais, o tecido é macio e flexível. No caso de impacto, o tecido age como um material sólido, protegendo de maneira ideal a perna da pessoa. A superfície externa dos sapatos é feita de um material resistente à abrasão e surgimento de defeitos. Assim, os sapatos não perdem seu estilo, até mesmo entre os fãs de pilotagem extrema. Mas isso não é tudo. Eles também têm uma luz na área da base, que se conecta ao sistema responsável pela operação dos faróis. Depois disso, os tênis acendem com eles de forma sincrônica, se tornando, de fato, parte da moto. Naturalmente, esse recurso visa melhorar a segurança do motociclista. Um par desses tênis custa em torno de 300 dólares. Exposed A última invenção que mostraremos hoje é para motoqueiros que gostam de viajar e fugir da civilização. Como de costume, uma barraca é um dos pré-requisitos para acampar durante a noite. No entanto, de fato, você pode passar sem ela. Para isso, basta apenas comprar este equipamento, cujo preço custa em torno de 450 dólares. O equipamento é basicamente uma lona que é complementada por uma leve estrutura dobrável. Quando está na forma portátil, a barraca praticamente não ocupa nenhum espaço, transformando-se em um rolo de 15 centímetros de diâmetro e 45 centímetros de comprimento. Quando montado, o Exposed cobre a moto por quase todos os lados. A lona protege a moto das surpresas que o clima pode trazer, ao mesmo tempo em que o Exposed também é capaz de proteger o motoqueiro. Quando a estrutura se desenrola, há espaço suficiente sob a lona para acomodar uma pessoa deitada. É assim que o espaço para dormir é organizado. Esse acampamento de moto é feito de um material durável e resistente à umidade. A altura das arestas são ajustáveis para que o equipamento possa ser adaptado a qualquer tamanho de moto. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. 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 Inscreva-se, você não vai se arrepender.